Tempos fortes fazem homens fracos. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E o ciclo continua. Nós estamos num ciclo agora de homens fracos. Nós estamos num ciclo de uma geração de pessoas fracas. De pessoas mimizentas que vivem à base de remédios, de tratamento psicológico, de coaches, de mimimi. E que não tem capacidade nenhuma pra gerar o próprio sustento. Imagina se o Brasil entrasse numa guerra hoje com essa juventude que a gente tem, cara. A gente tava perdido. Os caras não sabem pregar uma tábua, não sabem pegar um martelo na mão. Imagina uma arma pra defender o país. Então, é uma geração que, assim, eu não tô querendo generalizar. Mas, assim, a maioria, hoje se não tiver o papai e a mamãe pra sustentar, não consegue se soltar sozinho numa cidade ou no meio do mato. O cara morre. Morre igual um bebê incapaz de fazer alguma coisa pra sobreviver. Mas são os mesmos caras que vão militar em favor de uma esquerda assassina que mata pessoas pelo mundo todo. Em favor do Hamas, em favor de grupos que defendem aborto, a favor de traficantes, a favor de pautas das mais horríveis possíveis. Então, talvez agora, com os tempos difíceis que o PT tá criando, uma parte, pelo menos, desses homens fracos vão se transformar em homens fortes. Homens, quando eu digo aqui, geral, homens, mulheres e todes. Mas, né, alguns dos todes também, talvez, comecem a se transformar também em homens fortes, né, em pessoas fortes. Esses tempos difíceis que o Lula tá criando podem ser a salvação do Brasil. Porque nós viemos do governo Dilma, onde teve uma revolução no Brasil e que fez, e que gerou o Bolsonaro e que criou uma direita que não existia no Brasil. Porque as pessoas perceberam que merda que era a esquerda. Aí, houve um lapso de memória durante os tempos fáceis do governo Bolsonaro. Apesar de que a gente teve pandemia, não foi tão fácil assim, né. Mas houve um lapso de memória. As pessoas parecem que esqueceram o que aconteceu nos governos anteriores do Lula e da Dilma. Existia uma falsa propaganda do Lula de que ele saiu com 80% de aprovação. Sendo que ele era avaiado em todo lugar que ele ia no tempo do governo dele. Era a agência de pesquisa comprada, pra variar, que dizia que ele saiu do governo dele com 80% e que o Brasil tava bombando e não tava. Ele já entregou o Brasil quebrado pra Dilma. Depois jogou a culpa na Dilma de ter quebrado o Brasil e tentou descolar ele da Dilma como se tivesse como descolar. E as pessoas criaram essa situação de que o Lula era o melhor presidente do mundo e podia voltar. E agora não tem mais. Eles acabaram com a última chance que eles tinham. Hoje, todas as gerações, até as crianças de 5 anos sabem que o Lula é um incompetente, corrupto, um imbecil, incapaz de fazer qualquer coisa. Ele é incapaz de liderar, ele é incapaz de formar uma equipe de pessoas que possam liderar ou criar um governo viável. E ele só traz gente igual ele. Corrupta, ignorante e incompetente. E daí o Brasil se transformou em um ano e quatro meses numa situação pior do que a Argentina. Com 62 milhões de pessoas em situação de fome. 62 milhões já, segundo o próprio IBGE, sendo que na Argentina são 12 milhões. Quebrado com mais de 1 trilhão e 43 bilhões, superando já a dívida durante a pandemia, o déficit do governo da pandemia. E agora não tem mais capacidade de crescimento, não tem capacidade de investimento, não tem capacidade de fazer obra. Agora, é uma questão natural, vai acontecer naturalmente. Assim como nos Estados Unidos, na Argentina, em outros países, no Brasil as pessoas, até aqueles que achavam que eram de esquerda, vão pular para o lado da direita e a gente vai reconquistar o Brasil. Então, a gente tem que analisar uma coisa. A maior parte das pessoas não é de esquerda e nem de direita. A maior parte das pessoas está preocupada em levar comida para casa, pagar a conta de água, luz, ter os filhos de uma boa escola, viver numa região segura, ter uma condição de vida decente, poder pensar no futuro, se aposentar e poder ter uma velhice tranquila, não faltar remédio, esse tipo de coisa, entendeu? Quando você entra na polarização ideológica, é porque as pessoas começam a acordar e perceber que com a direita elas têm isso e com a esquerda elas não têm. Então, tem muita gente que se você chegar e perguntar, tanto quem anda com bandeirinha vermelha por aí, camisetinha do Che Guevara, como quem anda com bandeira do Brasil ou lá no caso nos Estados Unidos com a bandeirinha dos Estados Unidos, se você perguntar o conceito de direita, de esquerda, pega um esquerdista na rua desse escoborazinho do MST e pergunta para ele o que é fascismo, me descreva fascismo. Ele não sabe responder. Se você perguntar para ele o que é o progressismo, ele não sabe responder. Se você perguntar para ele o que é ser liberal, ele não sabe responder. Eu juro, você pode perguntar para 300 na rua, se dois ou três te responderem, pelo menos uma dessas coisas vai ser muito. Então, basicamente, nós temos um crescimento da direita em todo o mundo, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, é em todo o mundo, porque as pessoas começaram a perceber que quando tem um político como o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, ele privilegia as empresas locais, ele privilegia a geração de empregos, ele privilegia a redução de impostos, que faz sobrar mais dinheiro no bolso do trabalhador, ele privilegia coisas que beneficiam tanto a população em geral, como os empresários e até ele mesmo, porque ele é um empresário. Então, os investidores, os empresários, os banqueiros, o pessoal do mercado financeiro, eles precisam que o ecossistema inteiro esteja saudável. O trabalhador precisa ter dinheiro para continuar consumindo, mesmo que ele não cresça demais, ele vai continuar consumindo, vai ter um padrão de vida bom. E é por isso que você vê a diferença, por exemplo, do padrão de vida dos Estados Unidos e do padrão de vida do Brasil, aonde, por mais que o assalariado lá não tenha uma vida também de milionário, mas ele tem um padrão de consumo bom, ele pode ter um bom carro, uma boa casa, ele tem um emprego na construção civil, e eu estava assistindo um programa com a minha esposa esses dias aqui, era um documentário real, e o cara era um enfermeiro, e ele tinha uma caminhonetona, sabe, e eu falei, cara, eu tenho um vizinho que é enfermeiro, ele tem uma ronda, como que é, uma motinha daquelas bis, uma ronda bis, sabe. Então, a diferença é muito radical. E aí as pessoas querem saber disso. Então, o Lula, ele tinha uma oportunidade de entrar nesse governo, e talvez, pelo menos, tentar manter as coisas que o Bolsonaro conseguiu fazer no Brasil, o Paulo Guedes conseguiu fazer no Brasil, e roubar o crédito pra ele, que é o que ele costuma fazer. Tentar manter a economia e falar, ó, se a economia tá bem, é por minha causa. Fui eu que assumi e transformei. Mas não, ele chegou e destruiu tudo. E aí, a mesma coisa aconteceu com o Biden nos Estados Unidos. As políticas progressistas, as políticas de esquerda, não funcionam. Elas só privilegiam uma elite política e uma elite dos amigos do rei. Eles têm essa coisa, a gente já falou sobre esse assunto aqui, de atacar os bilionários, né. Mas é engraçado que a China, por exemplo, é o segundo país do mundo com o maior número de bilionários. E é um país que esconde a miséria. Eles mostram uma pequena parte da China que é bem desenvolvida, com pessoas ganhando bem, tendo um padrão de vida bom, mas o resto da China, com quase um bilhão de pessoas na miséria, eles não mostram, e é proibido. E não tem como você receber imagens disso ou você ir lá filmar. Mas os caras do partido, os militantes do Partido Comunista, os políticos e os empresários que fazem parte dos amigos do rei, aquela elite de oligarcas que dominam as indústrias e as grandes empresas, esses caras são bilionários. E você não vê nenhum esquerdista falando mal desses bilionários. Você não vê os esquerdistas atacando George Soros, que é um bilionário, um bandido, um corrupto, um cara que é acusado de chefiar o tráfico de drogas mundial. Não estou eu acusando ele, estou falando que ele é acusado disso, existem investigações em relação a isso. Um cara que, apesar de ser judeu, ele vendia os judeus para os nazistas para poder ficar com os bens dos judeus. Esse foi o primeiro emprego dele. E é um cara que financia ONGs que defendem o bandido, ONGs que defendem a liberação dos pequenos crimes, ONGs que defendem o tráfico, a liberação das drogas, ONGs que defendem o aborto, ONGs que defendem a sexualização de crianças, desses movimentos LGBT, trans e tudo mais. ONGs que defendem pedófilos abertamente, que defendem a pedofilia como algo cultural. Esse tipo de bilionário para eles é legal. Então, a população que é um pouquinho mais informada, aquelas pessoas que realmente assistem os programas, leem as notícias, se preocupam em acompanhar e entender o que está acontecendo, esses caras não caem mais no papo da esquerda. Só que enquanto as coisas estão bem, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, que as coisas estavam bem, que estava todo mundo ganhando dinheiro, que as pessoas estavam crescendo, que o número de empregos estava melhorando, que as empresas estavam se desenvolvendo e investindo cada vez mais, aí é fácil você ser esquerdista. Porque em tempos bons, onde todo mundo está bem, aqueles filhinhos de papai, ou carinha, ou Che Guevara de apartamento, ou carinha que não precisa se preocupar em trabalhar para viver, ele começa a militar para salvar, porque aí ele quer espalhar a virtude, mostrar o quanto ele é bom, e o quanto ele se preocupa com os pobres e com não sei o que lá, mas não está faltando nada no prato dele. A hora que o pai desse cara fica desempregado, ou a empresa dele quebra, ou começa a perder dinheiro, que a mamata dele começa a acabar, quando acaba o dinheiro, acaba o socialismo. Quando acaba o dinheiro, acaba o comunismo. Aí eles começam a se revoltar e entender que esse modelo de governo do Biden, esse modelo de governo do Lula, esse modelo do governo do Macron na França, do Maduro, que já é mais radical ainda na Venezuela, do Gustavo Petro na Colômbia, do Burique no Chile, são todos governos fracassados. Gabriel Burique acabou de assumir, e o povo já quer tirar ele do poder, e ele falhou, inclusive, em tentar mudar a Constituição. Gustavo Petro na Colômbia, um guerrilheiro narcotraficante, está tendo manifestações todos os dias contra ele. A esquerda começa a se voltar com esse pessoal. O Milley, hoje, na Argentina, conseguiu mudar na prática. Entende como não adianta fazer discurso e narrativa? Você tem que mostrar as coisas acontecendo. Em cinco meses de governo na Argentina, a taxa de juros do Banco Central já diminuiu seis vezes, os impostos abaixaram, a inflação baixou quatro vezes, já está menor do que um dígito, e a Argentina já está se recuperando. O FMI dá seis meses para a Argentina se recuperar e já está liberando empréstimos. Os investidores voltaram para lá e as empresas que estão fugindo do Brasil estão indo para lá. O que aconteceu? O Congresso da Argentina, que era de maioria de esquerda, está votando junto com o Milley e aprovando as mudanças que ele está pedindo. A população está do lado do Milley. O Milley já tem 70% de aprovação. Há uns dias atrás ele era o páreo da Argentina. Ele era o louco, era o cara da motosserra, era o maluco que ia quebrar a Argentina. Hoje, aquela galera que andava com camisetinha do Che Guevara está aplaudindo o Milley e está virando libertário. Então, o que faz a maioria da população entender a diferença entre esquerda e direita é o estômago e o bolso. Enquanto o teu estômago estiver cheio, o bolso estiver cheio e as coisas estão bem, é muito fácil ser militante de esquerda e ficar defendendo essas narrativas idiotas. Agora, quando entra um esquerdista no poder e quebra o país, as pessoas começam a pensar cara, era tão bom no tempo do Trump, era tão bom no tempo do Bolsonaro. Então, o Trump vai voltar por uma questão óbvia, porque a esquerda mais uma vez fracassou. O Bolsonaro vai voltar por uma questão óbvia. A esquerda mais uma vez fracassou. E é engraçado, perceba uma coisa no governo, na campanha do Lula, por exemplo. O PT focou muito no público jovem, porque os jovens se acham muito inteligentes, mas na verdade a gente sabe, cara, eu olho pra trás assim e falo meu Deus, como eu era burro, sabe? A gente não tem experiência de vida, não tem expertise suficiente pra tomar alguma decisão. E não gosta de ouvir os mais velhos também que já passaram por isso. Por que o público do Bolsonaro é acima de 40 anos e o público do Lula é abaixo de 30? E aí, entre os 30 e os 40, tem ali uma zona meio misturada ali de pessoas. Porque o público do Lula não teve que pagar boleto no tempo do governo do Lula e do PT. Eles não sentiram o que aconteceu no governo da Dilma. Eles não viam notícia. Eles só estão recebendo as informações agora através dos professores, doutrinadores das universidades ou das escolas públicas. Sendo doutrinados, repetindo discursos, que quando você chega a discutir com eles ou você faz qualquer questionamento, eles não sabem te responder. Eles não sabem dizer uma obra que o Lula fez. Eles não sabem fazer um benefício que o Lula fez. Eles não sabem falar o contrário também sobre o tempo do Bolsa. Eles não entendem nada de política. Mas eles pegam um cartazinho e vão lá na Assembleia Legislativa querer brigar contra as escolas cívico-militares sem entenderem por que estão fazendo aquilo. Porque é bonito ser rebelde. É bonito ser o cara que vai lá enfrentar o sistema, enfrentar a polícia. Mas quando começa a faltar comida, o dinheirinho, quando a mesada não cai mais no bolsinho deles, eles começam a mudar. Como aconteceu lá na Argentina e como já está acontecendo nos Estados Unidos e como vai acontecer e está acontecendo aqui também no Brasil. Hoje no Brasil, os jovens já são maioria de direita. Então a gente está vendo uma mudança. Então é basicamente isso, pessoal. Eu acho que tem aquele ditado árabe que é muito bom, que com certeza todo mundo aqui já ouviu, que é...